Um motociclista de 48 anos morreu depois de uma batida entre a moto conduzida por ele e um caminhão de transporte de leite. Olha lá. Olha só a imagem, impactante. Bate na quina do caminhão, né? O acidente aconteceu na MG 314 em Cantagalo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do caminhão seguia sentido Cantagalo a São José do Jacuri. Quando deparou com a moto vindo na mão de direção dele, ou seja, na contramão, né? Os veículos bateram de frente e o motociclista morreu no local do acidente. A perícia técnica compareceu na rodovia e o corpo da vítima foi encaminhado, então, ao posto de perícias médicas do IML, Instituto Médico Legal de Governador Valadares. O motorista do caminhão não ficou ferido, né? A Polícia Militar Rodoviária informou que as causas do acidente serão investigadas. Por enquanto, tem só a versão do condutor do caminhão, né? Se não tiver alguém que tenha visto, que tenha presenciado, vai prevalecer esse depoimento que certamente vai ser aí confirmado ou contestado de acordo com a definição da perícia. Tá aí. Nossa, Deus. Misericórdia. Só tragédia, né? Deus é mais.